Nem parece que é feriado aqui na nossa capital, gente. Olha só a quantidade de pessoas, é gente comprando, é gente vendendo. Você tá conseguindo me ver aqui no meio da multidão? Olha só que interessante, como é Goiânia e como é essa 44. Todo mundo viajando pra cá. Ah, quanta gente saiu de Goiânia por causa do feriado, mas aqui na 44 não para não. As mais de 13 mil lojas estão assim, ó, abertas. E quando a gente olha pra ver se é só num cantinho, não é não. Tem uma imensidão de pessoas comprando e negociando. E aí não viajou, vem pra cá pra comprar. Vem pra cá, aproveita o feriado, vem pra cá comprar, né? Preço bom e barato. Vende muito no feriado? Vende muito, muito. Quanto custa o bolo? 10 reais o bolo. Quantos bolo você já vendeu hoje no feriadão? Ué, eu já vendi uns 5 bolos já hoje. Vai vender quantos até o final? O que você quer vender até o final? Quero vender até uns 15 bolos hoje. Muito silêncio nas outras ruas de Goiânia, mas aqui tem um som todo especial. Aqui tem uma trilha sonora especial. Na verdade a 44 é um evento, né? E não tem feriado que para esse comércio aqui. A gente pegou a carona aqui com o Michael e ele também tá trabalhando hoje. Ele é responsável por contar pra quem tá aqui na 44 as ofertas e os produtos que tem aqui com o preço mais bacana, né? Com certeza, viu gente? Com certeza. Nosso trabalho é mais ou menos isso aí que vocês estão vendo aí. Você vem pra comprar, pra passear, é feriado e aí? Hoje eu vim pra passear com a esposa, né? Feriado, né? Em Goiânia, a gente mora aqui mesmo, né? Viemos passear aqui e fazer algumas compras, né? Você tá passeando, a esposa tá gastando. Gastando, isso. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto